Oi e aí galerinha Beleza tudo bem com vocês uma ponte aqui na área mano trazendo mais um vídeo o exone beleza é o exone o ar faz esse jogo que tá muito da hora galera tá disponível na extinta para você tá procurando ele tá adquirindo ele ele ainda está em fase de pré-alpha mas já está dando para jogar muito bem aí para galera no online beleza e no vídeo de hoje galera eu tava aqui fazendo gravando um vídeo aqui em cima aqui em Bravo 3 quando eu me deparei com a mensagem aqui de um parceiro pedindo se eu tinha chave lá do restaurante de blue lago para nossa sorte e felizmente para dele também eu tenho a chave aí então eu tô voltando na base e botar ajudando ele lá levando ele lá para ele completar a missão dele que entra lá no restaurante do lado então bora para o vídeo sem mais enrolação deixa aquele likezão eu tô voltando para base lá a gente vai conversar com ele e vamos ver aí qual vai ser o desenrolar do vídeo beleza então é isso deixa o like e bora com o vídeo lá a gente vai chegar galera lá em blue lago é esse local aqui para quem não tá ambientado com jogo normalmente o restaurante ele fica aqui atrás ele vem aqui nesse fundo aqui tá a gente tem que entrar subir por aqui para poder chegar nele aqui atrás isso aqui é cheio de inimigos tá então a gente vai achar ele aqui olha o parceiro ele tava ali ó porque cachorro tá vindo com ele eu acho o amarelo aqui eu entendi tudo bem vamos lá então a gente chegando aqui a gente vai subir por aqui eu gosto de fazer esse caminho né eu sempre de frente eu acho mais fácil para ir matando os caras ir lá ou se a gente a gente pôr mais na preguiça e depois a beleza uma coisa que eu acho legal nesse jogo nesse jogo é que a gente consegue falar ver a VoIP no jogo né com quem tá próximo de você e quando você tá no squad que nem me chamando para o squad a gente pode conversar dentro do squad isso é muito da hora no jogo esse é o primeiro game que eu jogo dessa com esse tipo de de tecnologia digamos assim né e conversar aqui tá perto já estamos pousando aqui em e logo que lua né tem que luteu aquilo que não tem segredo seis horas e meia depois e brotar a chave o cara ganhar a chave na última missão dele alguém caiu alguém caiu ó caraca mano esse cara tava aqui ó essa arma aqui é boa levar para vender uma das armas que vale uma grana boa ó a 12 senha Camila vale uma graninha também grana aqui mano nesse jogo é sempre bom você ter nunca é demais porque você nunca sabe quando você vai ganhar 2000 quando você vai ganhar 10.000 essa arma dele aqui é boa cara para vender mas essa aqui ainda é mais cara então não compensa pegar aquela ali para vender não eu não encheu só tira as coisas de dentro tá porque para ele até para ele que ele ele nasça mais rápido passando mas provavelmente os caras já revistaram para todos os corpos então provavelmente não vai ter nada aqui também tem uma missão precisa de chave e também tem outra caixa com itens pode ser que minha arma uma coisa interessante aqui então você vão dar uma olhada pode vir o Street que é uma injeção que serve para você correr mais rápido a tudo isso pode acontecer que vir nessas caixas então é sempre bom se olhar um intrigue essa combinação que é muito boa para eles né com os potes para o passear que para a gente naquela combinação não resolve muita coisa não eu tomei uma aqui vou botar um ruchadão nele tá morrendo morreu morreu aqui ele o restaurante tá limpo pessoal então galera e esse aqui é o restaurante a gente conseguiu chegar aqui né tinha que dar um tipo de parte para cima mano porque senão o cara não ia deixar a gente se aproximar aqui ó não tô vendo boys então a chave do restaurante galera essa aqui você vai entrar aqui tá e vai abrir essa salinha aqui ó ela estão e aí aqui dentro você vai pegar um item tá dependendo da missão que você tiver fazendo também tem essa caixa aqui que tem uma sequer a um e aí aqui aquilo que eu falei nesse vai fazer assim você vai inspecionar aqui vai arrancar aqui essa parte que a parte que nos interessa e que você pode substituir e pronto já era tá feita a missão e aí eles vão fazer a missão deles que entrar ali dentro eu vou pegar alguma coisa que tem ali dentro e tá feita aqui a nossa parte aqui que ajuda aqui beleza vocês também eram vim só pegar o entel é ali dentro dele dentro do restaurante é também peguei já beleza galera estamos pousando aqui e vamos ver quanto que a gente conseguiu aqui valendo e vamos ver quanto que a gente conseguiu aqui ó na nossa venda né vamos vender então esse aqui a gente conseguiu quatro milhas né quatro milhas que a gente conseguiu um cano da sequer eu vou colocar aqui e uma sequer um inteira a granada não vai entrar na contabilidade porque eu não vou eu vou utilizar ela tá eu vou eu vou te dizer eu vou utilizar ela não vou vender beleza vamos aqui no grande para vender eu não 178 nessa ponteira porque ela tá sem a mira alguém tirou a mira eu nem tinha visto que tinha tirado a mira dela agora que mais 102 de cada bichinha dessa aqui da mira holográfica e mais 436 da sequer completa então a gente conseguiu 1000.02 mil e vinte mano uma graninha linha boa velho para você ir ali ajudou os cara trouxe uma munição Zinha ainda conseguimos mil e vinte aqui dois para ao nosso cofrezinho aqui beleza então é isso moçada esse é o vídeo para que vocês tenham curtido deixa aquele likezão fortalecer tamo junto é nóis valeu fui